Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem de saúde, tá? Eu queria falar pra vocês uma coisa, várias pessoas têm deixado nos comentários que sentem falta do Anaí Aconselha e eu quero dizer pra vocês que o Anaí Aconselha tá acontecendo no meu Instagram, que vocês vão ver aqui, tá? Então quem quiser ver eu respondendo aos e-mails, aconselhando, tá lá no meu Instagram, nós estamos fazendo duas até três vezes por semana, tá bom? E também aproveite, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dêem o seu likezinho e assista aos anúncios pra ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Então vamos lá! Olha gente, é muito difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha sofrido uma rejeição, não é verdade? Assim como também é difícil encontrar quem nunca tenha rejeitado alguém no decorrer da vida Porque é muito difícil evitar essa gangorra da vida amorosa, né? Um dia a gente rejeita, no outro dia a gente é rejeitado Mas como lidar de maneira melhor com o sentimento de rejeição que é tão doloroso? Nós vamos falar sobre isso neste vídeo Bom, nós somos seres sociais, não é? E sempre temos a necessidade da aceitação, de sermos queridos nos grupos que pertencemos E nas relações que nós estabelecemos E nesse processo sempre existe a possibilidade de rejeição Porque nós sempre agimos assim Nós aceitamos, gostamos e acatamos Ou nós rejeitamos, nos afastamos e ignoramos Isso é natural nos relacionamentos humanos, não é? E nós criamos a nossa identidade através das nossas escolhas Existem gostos diferentes Sempre será assim na natureza humana Sempre vão existir sabores, cheiros, peles que vão agradar mais a uns do que a outros O problema da gente ser rejeitado é que nós sempre, sempre temos o desejo e a fantasia De que o nosso desejo e interesse pelo outro vá criar uma atração irresistível A gente compromete o outro com o nosso querer Só que não é assim Você pode ser uma pessoa totalmente incrível, linda, criativa, inteligente, boa pessoa E mesmo assim não despertar a paixão ou o interesse de alguém Não deveria doer tanto Vocês não acham? Se você pensar bem Eu quero essa pessoa, mas ela não me quer Paciência Não rolou Não se ganha todas Mas eu continuo sendo tudo de bom A gente deveria se sentir assim A gente deveria pensar assim, não é verdade? Só que nem sempre esse processo é racional Você sente a dor e pronto A sua autoestima sofre um abalo Porque aquela pessoa para quem você mostrou e ofereceu o seu melhor Não te quis, não se impressionou e não correspondeu E aí a sua segurança fica abalada Você começa a questionar o seu valor, as suas qualidades e aí fica mal Só que não dá para fugir disso Todos nós passamos por rejeições Pelo menos em algum momento ou em algum aspecto da nossa vida Seja amorosa, escolar, social, familiar, no trabalho ou mesmo com os amigos O que muda é a maneira como cada pessoa lida com a rejeição Porque é óbvio que ninguém gosta de ser rejeitado Levar um fora machuca o ego, faz a gente se rever E isso é incômodo, é desconfortável Só que tem pessoas que sofrem além da conta Porque elas carregam feridas emocionais Como a ferida do abandono ou da própria rejeição Em determinada idade Ou num momento da vida em que elas estavam muito vulneráveis Só que mesmo assim é possível superar Não é fácil, claro, dói Mas muito menos é impossível Dá para superar, óbvio Olhe bem para essa ferida e veja que às vezes não é a rejeição em si que dói, que machuca Mas sim a expectativa e a ilusão de ser amada Mas como lidar com a rejeição? O primeiro ponto é você rever o enfoque dela Porque a gente sempre ouviu que o fracasso amoroso é muito ruim A gente associa um fracasso amoroso a um fracasso pessoal Mas não é assim Porque essas situações são inevitáveis Nós não controlamos as ações e os pensamentos dos outros E também a gente aprende e amadurece com essas experiências As ruins ensinam muito A gente aprende a ir mais devagar A não criar tantas expectativas E tudo isso protege as nossas emoções Uma rejeição não é o fim do mundo E cada final da início é um recomeço Então é sempre um ciclo que a gente vive A rejeição pode parecer pessoal, mas ela não é É apenas um critério de alguém em relação a outra pessoa Porque ela não tem controle sobre quem ela vai gostar Entender isso alivia o sentimento de rejeição Porque não ser correspondido não é um ataque pessoal Isso acontece muito na fase da paquera Quando a gente gosta de alguém Você se sente atraído por alguém Investe e pode ser correspondido ou não Mas mesmo em relacionamentos duradouros As vidas da gente, as vidas das pessoas e os desejos Podem ir mudando E o que o motivava inicialmente a união Pode se perder durante a convivência Isso acontece Então siga a vida Direcione aquele desejo e atração Ou o amor não correspondido Para fontes saudáveis Para pessoas acolhedoras Pessoas que você goste Se sinta bem Confie Sem aquela pressão por novas tentativas amorosas Dê um tempo A gente precisa de um tempo Para reequilibrar as emoções É a fase em que a gente lambe as feridas Até que elas cicatrizem Sabe como é que é? É o que eu falo Fechar para balanço E no futuro procure selecionar melhor Para isso é importante se conhecer Para entender como é que você escolhe Os possíveis parceiros ou parceiros amorosos Veja se existe uma disposição real Para amar e ser amada Ou se você escolhe sempre pessoas Indisponíveis ou inacessíveis Porque no fundo você está criando Um ciclo de rejeição Por feridas internas Por problemas no passado Detectar isso é muito importante Para estabelecer relações mais saudáveis E também troque de lugar por um momento Com quem te rejeitou Lembra quando você também rejeitou Alguém muito legal Mas que não deu aquela química Então veja que isso realmente acontece Esses são os passos para você entender E para você superar a rejeição Mas o que você não deve fazer É ficar remoendo isso Sabe o tempo todo Procurando motivos e culpas Nem fique se criticando Ou desejando se vingar Também não se isole dos amigos Da sua vida social E como também não é nada saudável Nesse momento Você se envolver com outra pessoa Só para não sentir a dor da rejeição Porque isso só alimenta O ciclo do engano e da dor Tem muitas coisas boas na vida Gente E uma delas é a constante oportunidade Que a gente tem De recomeçar qualquer coisa A qualquer tempo E é nisso que você tem que se concentrar No momento certo Tá bom? Eu espero que vocês consigam superar Esse sentimento de rejeição Que é doloroso Mas que não coloque em xeque A pessoa que nós somos Tá bom? Gente Grande beijo para vocês Deem o seu like Não se esqueçam Tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau